Amigo, eu não conheço a tua vida Mas sabe, hoje Cristo tem solução pra ti Vem de preso, está na tua hora E tu verás agora que Deus te ama sim O mundo está com o tempo contado E você desviado já pode ver os ars Levanta a mão e venha, meu amigo Somente em Jesus Cristo encontra-se a paz Há muito tempo eu tinha vontade De sentir o amor de Deus Hoje eu tenho essa felicidade De verdade Sou de Deus Eu sou de Deus Sou de Deus Eu fui uma prisioneira do pecado Não tinha ao meu lado O que eu tenho aqui Andava livre, mas era o chamado Fui tão desesperada Mas Deus me disse assim Segura em minha mão Sou teu amigo Te livro do perigo Confia só em mim Eu tiro as algemas dos teus braços Eu corto todo o laço Te guardo até o fim Há muito tempo eu tinha vontade De sentir De sentir O amor de Deus Hoje eu tenho essa felicidade E de sentir Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus That's the hood.